Mãe de uma adolescente nascida com uma má formação no coração e diretora de uma associação de assistência à criança cardiopata com atuação em todo o Brasil, Janaína Souto se emocionou ao falar das novas diretrizes do Ministério da Saúde para o tratamento de jovens pacientes com problemas cardíacos. Eu agradeço toda a atenção que o Ministério da Saúde deu, porque me senti cidadã comum, influenciando dentro do Ministério da Saúde, para que hoje a gente consiga isso aqui. Não tenho a ideia de que vai se resolver amanhã, mas estou muito esperançosa de que muito em breve essas filas diminuirão e eu não verei mais notícias de que o Distrito Federal tem 85 crianças esperando, que morreram 90 crianças na fila do CNHAC. As mudanças comemoradas por Janaína fazem parte do Plano Nacional de Assistência à Criança com Cardiopatia Congênita, apresentado a médicos e representantes de hospitais e de pacientes pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros, em São Paulo. Entre as novas diretrizes, uma das mais importantes é o aumento em mais de 75% do orçamento para cirurgias em crianças e adolescentes com problemas cardíacos. O volume de recursos, que hoje é de pouco mais de 52 milhões, chegará a 91,5 milhões de reais, o que vai contribuir com a ampliação do número de procedimentos de 9.200 para 12.600 por ano. Com esse reajuste nos repasses, a meta é atender todas as crianças com menos de um ano de vida que precisam operar o coração. De acordo com o ministro Ricardo Barros, esse e outros aumentos de recursos só são possíveis por causa da política de austeridade e gestão adotadas pelo Ministério. Nós só estamos podendo atender porque fizemos uma gestão austera, economizamos 3 bilhões e meio de reais nesse período de gestão, e com isso estamos podendo atender a várias demandas, porque toda essa economia é para ampliar o acesso e o financiamento do SUS. Tudo é reinvestido no SUS. E isso nos permitiu vir hoje aqui e aumentar em 40 milhões de reais por ano o financiamento de cirurgias pediátricas de cardiologia. Foi feita também uma mudança na forma de pagamento desses serviços. Antes, os repasses eram realizados com base no teto do valor de procedimentos de média e alta complexidade. A partir de agora, o custeio será feito pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, que vai garantir o pagamento extra de todos os procedimentos realizados, uma forma de estimular o aumento do atendimento. É um plano que paga por procedimento, é um plano que exige contrapartido dos serviços, porque eles têm que produzir para receber, que está absolutamente monitorado. Os serviços que não cumprirem meta não receberão mais os recursos, e nós poderemos, a partir daí, ter a certeza da produção dos serviços. Para quem luta em busca de apoio e melhora no atendimento para os pacientes, as novas diretrizes do Ministério da Saúde para o tratamento de cardiopatias congênitas vão ajudar a salvar vidas. A cardiopatia congênita é um diagnóstico muito grave? É. Mas não é letal, não é o fim. Existe tratamento e existe solução, desde que seja feito no tempo certo. Minha filha teve atendimento, hoje tem 15 anos, está de férias em Recife, viaja sozinha, tem vida normal, e eu quero isso para as outras crianças do meu país.